Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem! 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 Vem por aqui! Dizem-me alguns com olhos dojos, estendendo-me os braços, seguros de que seria bom se eu os ouvisse. Quando me dizem, Vem! 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 Por aqui! Eu olho com olhos lácteos. E há nos meus olhos ironia, E cansaço E cruzo os braços E nunca vou por aí A minha glória é essa, criar desumanidade E não acompanhar ninguém Que eu vivo com medo, sem vontade Com o que rasguei do ventre a minha mãe Não, não Não vou por aí Só vou por onde me levo Os meus próprios passos Isso é o que busco saber Nenhum de vós responde Responde, responde 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 Por que me dizer Vem por aqui, vem por ali, vem por aqui Vem por ali Prefiro Escorregar nos becos Lamacentos Redenhar os ventos Como os farrapos Arrastar meus pés sangrentos Arrastar meus pés sangrentos Arrastar meus pés sangrentos Vem ao mundo Foi só para desplorar Floresta 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 E desenhar Nos próprios pés Na área Floresta 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 sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para derrubar os meus próprios obstáculos. Correm nas vossas veias sangue velho luz a vós e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem amo os abismos as torrentes e os desertos. Tem estradas tem que ligar canteiros tem que ligar pátria tem que século tem que século tem que ligar século e que eu sou 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 e policiais e policiais e autoridade e políticos e ladrões produtores e desmagadores corruptos 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 e levanto-a com o baixo a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios e cântico nos lábios e cântico nos lábios todos tiveram pai todos tiveram mãe mas eu que nunca principio nem acabo nascido amor que há entre Deus e um dia e um dia ah que ninguém me dê piedosas intenções ou me peça definições que me diga vem por aí vem por aqui a minha vida é o bem da mão que se soltou é uma onda que se levantou um átomo a mais que se animou não sei não sei pra onde vou não sei por onde eu vou eu sei que não vou por aí pra voar pra voar veja cor Parma-tua-te-a-gô Pra-ru-a-pe-te-a-gô Parma-tua-te-a-gô Mê-sá-ve-te-a-gô Sá-va-tá-te-a-gô Mê-sá-ve-te-a-gô Sá-va-tá-te-a-gô Pra-ru-a-pe-te-a-gô Parma-tua-te-a-gô Pra-ru-a-pe-te-a-gô Que o amor desperte Que o amor desperte em mim Que o amor desperte em ti Que o amor desperte em todos E em todos os lugares E ilumine assim o jogo da alegria Alegria E aí E aí E aí